Agora tem um segundo grupo de pastores falando a meu respeito. Esse grupo, parte deles participou dos crimes, participou com as mãos, e parte conhece o tudo, porque eu já sentei com eles no passado próximo e passei para eles ponto a ponto mostrando ali no papel. Eles viram para os seus próprios olhos, eles pegaram a situação, apalparam. Olá, rapazes e senhores pastores, eu venho aqui, fiz aqui um vídeo-resposta rápida a todos, que é o único meio de comunicação que me restou, para conversar com vocês, para poder explicar para vocês como que caminham as coisas. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Lugo César Pereira, membro e pastor da Assembleia de Deus, Ministério Belém, Sorocaba. Irmãos, é o primeiro ponto, bem rápido, eu venho responder a vocês, a todos, que eu não fui procurado por ninguém para resolver a questão, as duas questões pendentes que eu tenho, não fui procurado, então não houve essa conversa. Apesar de eu estar praticamente todas as terças e domingos na igreja, sede, sentado no culto, eu não fui procurado para resolver. A primeira questão, rápida, é a degradação do imposto de renda de 2018, que foi feita no meu nome, como primeiro tesoureiro, após a minha saída. E a segunda, segundo pedido, é na parte eclesiástica, onde eu estou jogado na lata do lixo com a minha família, ministerialmente, de castigo, por tentar resolver uma questão na noiva de Cristo. Ainda continuo aguardando essa chamada para uma reunião, para resolvermos essa questão. Outro ponto, eu reitero tudo o que foi dito no primeiro vídeo, não tem nada ali que foi falado com emoção. A única coisa é que tem muitas coisas que não tem ali. Muitas coisas. Então, ali é só uma parte pequena do que acontece dentro da tesouraria, ali no Tempo Central, e aconteceu alguns anos atrás também. Tá joia? Irmãos, eu quero agora aqui falar rapidamente, externar o nosso pastor Osmar Goulart, vice-presidente, que a forma que o Senhor vem conduzindo essa situação não é uma forma honesta para o Senhor, para a família, para a igreja. Quando o Senhor, nesse mês agora, vigente, formou ali algumas salas, por membros da diretoria, não todos, mas membros da diretoria, e os pastores, após receber o seu salário, eles eram obrigados a entrar nessa sala e ouvir vocês destruindo a minha imagem, a minha pessoa, ali por 10, 15 minutos, dizendo barbaridades ao meu respeito. E uma das coisas que eram mais ditas é que eu sou processo de demônio e que eu tenho problemas mentais. Não tenho nada contra quem tem dificuldade, quem tem essa enfermidade. Vocês estão desqualificando um homem por querer deter as irregularidades, dizendo que são... Vocês lembram que falaram essas mesmas coisas com Jesus? Vocês lembram que disseram que Jesus tinha demônios? Vocês lembram que disseram que Jesus Cristo não era o Filho de Deus, que operava milagres através de Beelzebú? Por quê? Porque ele veio trazer a luz às trevas. Mas graças a Deus, e foi dito também que eu não tenho capacidade de poder saber o que é uma lavagem de dinheiro, o que é um controle. Eu quero lembrar a todos que eu cursei no IETEC em Minas Gerais, o curso de pós-graduação. E nesse curso ele tinha ênfase em auditoria. Então tudo que eu levantei foi com propriedade. E também, como foi dito ali, que eu nunca trabalhei em empresa, eu não conheço nada. Eu fui supervisor de produção e logística em uma empresa americana em Minas. Eu ajudei a montar a empresa. A empresa se chama Tower Automotive. Depois eu fui ser gerente de logística de uma empresa multinacional italiana chamada Sivef, na cidade de Sete Lagos. E Deus me abençoou, Deus me prosperou. Então, com propriedade e sobriedade, Deus foi abrir as portas para que eu pudesse ajudar a igreja. Não estou aqui para prejudicar ninguém. Essa história nós já conhecemos palpavelmente, visivelmente aqui de Pernambuco, na administração de Ailton José Alves. Eles dizem lá, esse homem está endemoniado, está louco, não tem conhecimento do que fala. O pastor Hugo é um homem preparado. Ele me parece, eu ouvi dizer, ouvi dizer porque o vídeo chegou em minhas mãos, esse homem é engenheiro, tem pós-graduação, com ênfase em auditoria, então era um homem preparado para gerir as finanças da igreja. E quando chega para gerir como primeiro tesoureiro, encontra toda essa bagunça e cumprindo o seu papel, avisa os pastores, e aí eles dizem, não, ele é despreparado, ele é doido, ele não tem informação, ele é endemoniado. Ou seja, aqui em Pernambuco, fazendo um paralelo, o primeiro secretário, o primeiro tesoureiro, o vice-presidente, todos eles sabem também das irregularidades, dos desvios de conduta, do mau emprego, do dinheiro da igreja, e até o uso do erário público em benefício dessa diretoria, e nada fazem. Então, pastor Hugo, pastores de São Paulo, Ministério de Belém, do Belém, CGADB, qual é a responsabilidade de vocês, se vocês não fazem alguma coisa, se vocês não fazem nada, nós queremos, tanto aí para São Paulo, como aqui para Pernambuco, que é o Ministério Público, que é a Polícia Federal, que é a Receita Federal, entre no caso e ponha, ordem na casa, e punha exemplarmente os transgressores, porque não dá para conviver com essa situação, porque até agora, Ministério Público, Polícia Federal, já denunciamos, tantas e tantas vezes, inquéritos, a Draco Investiga, eu estou falando aqui de Pernambuco, o Ministério Público Eleitoral, e ainda não se concluiu nenhum relatório, e as investigações se arrastam por longos e longos períodos, o que é que está acontecendo, afinal, até quando as igrejas, vão ter no seu seio, nas suas administrações, tantas irregularidades, homens que não têm compromisso com a verdade, homens que se aproveitam da falta de conhecimento, da sua membresia, e muitas vezes, têm conhecimento, mas criticam tudo a solução para Deus, quando na realidade a solução está diante de nós, então o pastor Hugo, um homem verdadeiro, que está chegando aí, como vocês estão vendo, botando no canto da parede, mas com muita educação, e com verdade, era para vocês agradecerem, não dizer que o homem demoniado é louco, e não tem preparo. Eu estou aqui para ajudar, sempre quis ajudar. Tem coisa que só ajuda daqui para frente. Não tem como você voltar lá atrás. Quem volta lá atrás, aí há outras instâncias que voltam atrás para poder resolver. Eu não, o pastor Hugo não faz isso. O pastor Hugo está pronto para resolver daqui para frente. Pode contar comigo. O pastor Hugo não volta atrás. Fala a verdade nos olhos, e quer, como diz, como se diz o preto no branco. Homem, vem aqui para Pernambuco, participe da administração de Ailton José Alves também, para dar um basta nesse desmando, e nessas irregularidades, pastor Hugo. Porque se aqui em Pernambuco tivesse o nome do seu quilate, eu volto a dizer, Ailton José Alves não teria se desviado tanto. Mas o que temos aqui é pastores condiventes, pastores omissos, e que não tem compromisso com a verdade. Pastores que jogaram na lata do lixo, toda a sua história, tudo que ensinaram a igreja, a nós. Aqui tem pastores, nessa administração, que estão velhinhos, mereciam agora ser coroado com a verdade, o seu trabalho, ser honrado pela igreja, mas infelizmente estão debaixo dessa maldição de Ailton José Alves. Estão fazendo com que, dando mais espaço para que ele continue, as irregularidades. Eu quero dizer, pastores, vocês, para mim, e para muitos que se foram, vocês jogaram na lata do lixo, toda a vossa reputação. E o que vocês, teoricamente, ensinavam no púlpito, na vossa loucidade. E nessa reunião, era um dito barbaridade a respeito, e no final, obrigava-se os pastores a fazer um vídeo. Amigos meus me ligaram aqui, até chorando, falando, pastor, foi obrigado a fazer um vídeo, senão, como é que eu ia dar comida para os meus filhos? Eu achei de uma baixeza muito grande. Porque esse tempo que foi utilizado com membros da diretoria, dentro de sala, chamando o pastor, após receber o seu salário, muitos 900 reais, devia ter chamado o pastor para saber como é que ele está. Pastor, como é que o senhor está? Esses 900 reais que o senhor recebe por mês, dá para comer? O senhor está devendo muito lá onde o senhor está fazendo missão? Pastor, quanto que o senhor precisa receber por mês para ter uma vida digna? Pastor, sua esposa está precisando de algo? Pastor, o senhor está precisando de algo no ministério? Esse tempo era um tempo nobre, era para ser usado contra as coisas, mas foi usado para cometer crimes, ao meu respeito. Mais uma vez, eu apelo, será que não dói na vossa consciência? O que vocês aprenderam? O que vocês ensinaram? Colocar pontaírios aí em São Paulo, no ministério de Sorocaba, dentro de uma sala, e antes de dar os seus salários, promoveram a lavagem cerebral, dizendo que esse homem está mentindo, é despreparado, é doido, é endemoniado. E só depois que gravaram, ou gravavam um vídeo, denegrindo a imagem deste homem, dizendo que é mentira, é que recebiam o seu salário para manter a sua família. Que humilhação! Olha, me parece que quando esses homens chegam, me parece, na presidência, parece que todos eles passam pela mesma escola. Porque temos visto aqui procedimentos inaceitáveis de José Carlos de Lima, da Paraíba, por sinal, amigo e companheiro de Ailton José Alves, que diz que o crente que não dizima não vale uma prata furada para ele. Quer dizer, Jesus, com seu precioso sangue, compra, salva, transforma, lava, dá um novo nome a certeza de ir morar no céu. Aí vem um homem que era para estar sofrendo pelas ovelhas na frente da igreja, aí diz que não vale uma prata furada. Vá se converter, pastor José Carlos de Lima, como eu ia dizendo, vocês parecem, olha, o Ailton José Alves, que chama de canalha, que chama de endemoniado, que chama de mentiroso, que chama de quadrilha, que encontraria, falando a verdade, os seus interesses escusos, parece que é a mesma coisa aí de São Paulo. Que absurdo, e ninguém faz nada. Como é que a gente pode conviver com uma situação dessa? Agora dizer que nós que falamos que denunciamos estamos perseguindo, não. Nós estamos em busca a favor da verdade, que caiam esses mercenários da fé, da mentira, e deixem os cargos os quais nunca deveriam ter ocupado. Então, pastor Osmar Goulart, o senhor errou. O senhor errou. e reitero, na sua chegada em Sorocaba como o primeiro vice-presidente, o que já vinha acontecendo, piorou muito. E você é o primeiro vice-presidente, você é operacional. Não era eu que tinha que tentar frear esses crimes. Isso era o seu papel. E você foi muito bem informada no ano de 2018 por mim. Ponto a ponto. E aonde é que estava saindo o dinheiro, o que é que tinha que ter sido feito. Vocês prestem bem atenção, eu fico repetindo assim, porque a coisa é muito grave. O primeiro tesoureiro, pastor, da igreja de Sorocaba, chega para o vice-presidente e diz, você errou. Olhando nos olhos dele, você continua errando. A coisa piorou desde o momento em que você tomou posse. Você é operacional. Você tinha conhecimento, porque eu lhe informava de tudo e você nada fez. Irmão, e você nada fez. Meus amigos, meus irmãos em Cristo, essa, ô Josué Augusto da Silva, essa é a igreja, a noiva de Jesus. Esses homens estão cuidando, estão servindo à noiva de Jesus. Esses homens são mensageiros da verdade, alviçareiros do amor de Deus para com a humanidade. Será que Jesus vem buscar a igreja que esses homens estão dirigindo? Que absurdo, tremendo. Pastor Hugo, louvamos a Deus pela sua vida, homem de Deus. Não tenha medo. O Senhor tem prestado e vai continuar prestando um grande serviço ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque já deu para perceber por todos que o seu compromisso não é com o homem, não é com asmargular, não é com o cargo de primeiro tesoureiro, não é com o salário que o Senhor recebia. O seu compromisso é com a verdade. É por isso que Deus lhe colocou aí, meu irmão. Oxalá que Deus colocasse aqui no estado de Pernambuco, eu repito, um homem com a sua coragem, a sua determinação e com o seu compromisso de falar a verdade. Mas os que aqui estão são coniventes, são cúmplices, jogaram no lixo toda a história e tudo o que ensinaram, como eu mesmo desde criancinha, que havia alguns ensinando e depois que se envolveram há 22 anos, cargos, mordomias, privilégios de manter filho na igreja empregados como pastor. Eu não sei o que é que acontece que quando o pai é pastor vai o filho, o neto, o bisneto, tudo. Meu irmão, o que é que é isso? Bota esse povo para trabalhar, meu irmão, se formar, tantos cargos aí honrados, como qualquer cargo, pode, mas bota isso para se preparar para assumir o mercado de trabalho e não estar independente de dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas não é para dar sustento a pastor, filho de pastor, neto de pastor, esposa de pastor, sobrinho de pastor, irmão de pastor, meus irmãos, o que eles estão fazendo com a igreja do Senhor Jesus? Continue denunciando. Pastor Hugo, o Senhor tem o nosso apoio. Aqui em Pernambuco, com certeza, muitos e muitos irmãos da igreja do Senhor e, por que não dizer, por todo o Brasil, está glorificando a Deus por sua vida. São dois grupos de pastores que estavam dentro daquela sala, derribindo a minha imagem. O primeiro grupo, irmãos, são pastores que defendem o pastor Osmar, defende o pastor Osmar Goulart, que não tem conhecimento do problema, não viu nas mãos. São pastores que foram convocados ali para falar mal, para defender, e eu quero te explicar, irmãos, é pecado você falar daquilo que você não sabe. você quer defender os pastores? Defenda. Mas não defenda alguém benigno o outro. Isso é errado. Mas eu estou orando por você, você é um coitado que está fazendo isso. Você é um coitado. Não faça isso, não. Não fala isso, não fala de mim, não fala que por onde eu passei dirigindo a igreja eu só dei problema. Não fala isso, não, pastor. Isso não é correto o Senhor falar isso. Amém? Olha, irmãos, de toda a igreja do Brasil, medite comigo, homens que entram numa sala e maconunam o mal contra um pastor pelo fato dele ter denunciado as irregularidades. Aí, mais uma vez, falam mal do homem, dizem que o homem é louco, doido, endemoniado, despreparado, gravam vídeo denegrindo a imagem desse homem pastores de Sorocaba, de Pernambuco, também. Como é que vocês chegam, irmãos? Saem de casa, botam a Bíblia debaixo do braço, vai para onde vou para a igreja, porque é debaixo do braço como um moleque, porque a palavra pelo que consta, vocês não foram transformados, revivificados, regenerados, não foram, não nasceram de novo. Porque se vocês tivessem ocorrido todas essas etapas, essas transformações nas vossas vidas, vocês temeriam a Deus em se apresentar à igreja de Deus com hipocrisia, com fingimento, com dissimulação. Aí sobe no púlculo, dobra os joelhos, dobra os joelhos, depois levanta-se e vai falar a palavra de Deus para a igreja que foi buscar a presença de Jesus, a igreja que foi salva pelo sangue e remitou de Cristo Jesus. Aí vem esses pecadores, entendeu, mentindo, descaradamente, e se apresentar diante da igreja com uma falsa santidade, mas são lobos devoradores. Eu sou duro e digo a verdade, porque com a política, esses homens não temer a Deus. Eu vou dizer mais uma vez, Jesus disse, olha, quem anda à noite não tropeça, quem anda em, aliás, quem anda em trevas não vêem quem tropeça, mas vocês estão na luz. E como é que vocês praticam todas essas irregularidades dentro da casa de Deus? Nem respondam qual é o céu que vocês vão. Inclusive, daqui de Pernambuco, acha-se tão santo que a santidade extrapola todos os limites que diz que vai empurrar o povo dentro dos céus. Então, ele vai empurrar a noiva dentro dos céus, então ele vai empurrar o apóstolo São Paulo, o apóstolo São Pedro, Estevam, ele vai empurrar Silas, João Batista, e Daniel Berg, e Gunavínger, e tantos e tantos outros, aí Deus vai ressuscitar, aí presta atenção comigo, Deus vai ressuscitar Ailton, Ailton chega diante do povo, o pastor José Amaro, o pastor José Lerôncio, meu pai, presbítero honrado da igreja, meu irmão, presbítero honrado da igreja, que já dorme no Senhor, aí Ailton, Deus ressuscita Ailton, Ailton vai e diz, olha, pai, como ele diz, aqui todos que tu me descem, aonde vai se converter e ter conhecimento bíblico, deixe de pregar heresia, e pior, o povo glorifica. Agora tem um segundo grupo de pastores, falando a meu respeito, esse grupo, parte deles, participou dos crimes, participou com as mãos, e parte, conhece o tudo, porque eu já sentei com eles no passado próximo, e passei para eles, ponto a ponto, mostrando ali no papel, eles viram com seus próprios olhos, eles pegaram a situação, apalparam, e mesmo assim, estão dentro de uma sala, ou parando um culto, e no meio do culto, denigrindo a minha imagem para uma igreja cheia. Grupo de pastores, que apoiam o pastor, presidente, e o vice-presidente, seu filho, por desconhecimento, deveriam se informar, deveriam ser sensatos, provérbios graves, como a Bíblia recomenda. e outro grupo, que conhece os desvios, conhece as irregularidades, conhece os crimes, não é? E nada faz, entra numa sala para falar mal do pastor Hugo, e depois, vai dirigir a igreja cheia para falar mal do homem de Deus, meu irmão, agora você analise comigo mais uma vez, o ladrão da cruz, crucificado, quando ele disse, olha, não fales isso deste justo, disse para o outro ladrão, não é? Disse assim, nós estamos aqui, porque na verdade merecemos mais esse, nenhum mal fez. E Jesus disse, aí ele disse, lembra-te de mim, quando entrares no paraíso, Jesus disse, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso, não quis saber se aquele ladrão, quantos roubos ele fez, se ele foi homicida, se ele assassinou, se ele traficou entorpecentes na época, não quis saber se ele fraudou o órfão, fraudou a viúva, pelo contrário, ele reconheceu o valor salvífico da salvação de Cristo, reconheceu, se esvaziou, que não era nada, mas esses homens de hoje, são cheios de altivez, de arrogância, de precotência, me parece que, eles não creem mais no evangelho do Cristo ressurreto, não, o evangelho é deles, que eles fazem o que querem, que falta de temor tão grande, chegar diante da igreja, e se portar com tanta indecência, e outro irmão, tem um outro também, que eu não vou falar o nome, falando em nome do meu pai, falando mal de mim, em nome do meu pai, a esse que está fazendo isso, eu peço para você, pastor, com o maior respeito, lava a sua boca, lava a sua boca para falar o meu nome, por favor, lava a sua boca para poder usar o nome do meu pai, para poder dar um ar de seriedade, no crime que você está cometendo, amém? Falar, em nome do pai, do pastor, para dar um ar de seriedade, e o pastor Hugo diz, lave a sua boca, para poder falar de mim, de meu pai, amém? Aí eu digo, amém, pastor Hugo, que assim seja. E eu quero deixar aqui um versículo, a todos, e dizer que eu continuo à disposição da igreja, quaisquer irmãos que precisar, do pastor Hugo, para alguma coisa, conta comigo, viu? Jeremias capítulo 9, versículo 3, e encurvam a língua como se fosse o seu arco para mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim, me não conhecem, diz o Senhor. Deus abençoe a todos, e eu estou orando por todos. Não deixe de orar por mim, tenha um dia abençoado. ireіл community. Sous-titrage Société Radio-Canada